Sou natural de Curitiba, atualmente fui musa da Copa do Mundo do Catar, que é a faixa de 2022. Fui coroada pelo concurso Miss Bumbum, apresentadora do programa pelo Miss Bumbum 2023. Trabalho há anos como modelo, desde novinha, saio em capas de revistas, jornais e sempre to aí na mídia, né? Mas antes de ser a musa da Copa do Catar, do Miss Bumbum, eu já trabalhava como modelo, trabalhei fora do país. Eu já estava trabalhando no Catar há algum tempo, foi antes da pandemia e antes da Copa. Eu tinha um programa chamado Nosso Destino, que falava sobre gastronomia e cultura. E eu estava falando sobre o Catar, sobre o país, como que estava se desenvolvendo para a Copa do Mundo. 2019 teve a final do Flamengo e Liverpool e eu fui convidada pela FIFA, pelo presidente da FIFA, inclusive eu fiquei do lado dele. E, gente, esse jogo do Flamengo e Liverpool foi o jogo, o último jogo antes da pandemia. E depois não teve mais jogos, fechou o país, foi e fechou com chave de ouro. Mas graças a Deus deu tudo certo.